E agora vamos falar de cursos gratuitos que são oferecidos pela Multivix para quem quer se preparar para o Enem. Importantíssimo esse estudo todo. A gente sabe bem que uma nota no Enem é a chave da porta de entrada para o ensino superior. E se preparar para esse momento é mais do que importante. É o primeiro passo para o futuro dos nossos jovens. Quem vai falar com a gente é a Angélica Cardoso, gestora de polos da Multivix Mimoso, Muquimara, Thaís e Vargem Alta. Angélica, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Tudo bem? Maravilhosamente bem, especialmente estando aqui com vocês essa tarde. Estou muito feliz pelo convite de poder hoje bater um papo sobre uma oportunidade super bacana para os nossos jovens e adolescentes que vão fazer a prova do Enem, que já está batendo a porta. Agora já no mês de novembro, pois é, no dia 13 e 20 de novembro, a galera já está se preparando nas expectativas. E hoje eu vim trazer uma excelente notícia. Uma ótima notícia mesmo, porque Enem não é fácil. Realmente. Eu acho que eles são tão novinhos para estarem entrando aí, 17, 18, 19 anos já tendo praticamente escolher uma profissão, mas não tem jeito, né? É isso aí que manda a regra. É a porta de entrada para o futuro. É uma prova que é muito importante hoje aqui no Brasil. E nós vimos que devido à pandemia, muitos alunos nas últimas edições foram totalmente despreparados para essa prova tão importante. Então, nós, enquanto Multivix, pensando nisso e querendo reverter esse quadro, criamos aí um curso altamente com professores qualificados, um curso que é voltado para a realidade dos nossos alunos hoje, que é um curso 100% online. Quem hoje não tem, né? Um celular bacana. Pois é, hoje em dia. Que dá para poder assistir vídeo-aulas online. Como que é? É igual aula de cursinho mesmo? Exatamente. Sabe esses cursinhos tradicionais, né? Das cidades? O que aconteceu? A Multivix, ela fez uma parceria com um curso que é muito famoso de Vitória e disponibilizou esse curso que é o curso Meta de Vitória. Já é um curso tradicional, professores altamente capacitados. E o mais legal de tudo é que eles são professores especialistas em prova do Enem. Então, eles têm a linguagem dos adolescentes aí. Então, são quatro horas de aula, mas não são aquelas aulas maçantes, sabe? Que o aluno vai ficar, ai, abrindo a boca de sono. São professores que são animados, né? Que falam aí a linguagem dos nossos alunos. E tem, além do conteúdo, que é super importante, né? Português, matemática, geografia. Tem as dicas, porque eles já estão a muitas edições do Enem acompanhando os alunos. Então, tem várias dicas, macetes de como conseguir um bom resultado na prova do Enem. Isso é um barato, né? Que na nossa época, eu sou da época ainda que fazia vestibular, cada faculdade era um vestibular, era aquele nervosismo todo. Hoje em dia, juntou tudo, né? Ou pelo menos quase tudo aí nessa prova do Enem. O que já facilita bastante a vida do estudante. E tem muito macete. Tem muita coisa. De vez em quando eu fico lendo ali as perguntas do Enem, tem coisa ali que eu nem imagino mais o que que é. Tem muita coisa, né? De atualidades. Então, o aluno, ele precisa estar antenado no que está acontecendo no mundo, né? Muito mais do que, na nossa época, era só pegar um livro lá de história. Eu, gente, eu estudei pro Enem com um livro que minha mãe comprou pra mim na banca de revista, que tinha lá, né? Algumas notícias, mas não era mais atualizado, né? Hoje em dia, é tudo em tempo real. Pode cair numa questão, no dia 13 de novembro, uma coisa que aconteceu há um mês atrás no Brasil. Então, o aluno, ele realmente precisa estar muito antenado, especialmente pra redação, que tem um peso super importante na prova do Enem. Esse curso, né? Que nós estamos propondo, né? Além de ter todas essas aulas, né? Todos esses recursos de professores que oferecem, disponibilizam aulas de segunda a quinta-feira. Todas, né? De segunda a quinta, de sete às vinte e duas da noite. Então, das dezenove às vinte e duas horas, tem aula online no YouTube. O aluno que não puder assistir essas aulas, cada dia tem um cronograma, um dia português, um dia matemático, um dia biologia. Beleza. Não dá, Angélica? Eu não consigo assistir. Esse horário aí eu tô... Esse horário eu tô trabalhando. Esse horário, né? Não dá. Tô assistindo novela. Não tem problema. As aulas, elas vão ficar gravadas e o aluno consegue acessar quantas vezes quiser essas videoaulas. E, além disso, né? As aulas de redação estão incluídas nessas aulas. Mas uma outra ferramenta super bacana é um simulado de redação que o aluno tem a oportunidade de fazer dentro do nosso aplicativo. Mas depois é corrigido por um professor? Vai ser corrigido pelo professor de redação que dá aula nesse curso. Em sete dias úteis, o aluno vai receber comentada a sua redação. Bacana. Como se fosse mesmo os temas pertinentes aí que geralmente caem nas edições do Enem. Então, o aluno vai fazer essa redação, vai ter pontuado cada item da sua redação pra ver o que precisa melhorar pra chegar fera aí no dia do pra valer, né? Do Enem. Tô até curiosa pra saber o que vai cair esse ano, né? É. Realmente, tem muitos temas que estão muito relevantes na sociedade, né? Então, realmente tá... Não sei se cai assim, guerra na Ucrânia, como a guerra na Ucrânia... Vou fazer aqui meu palpite, né? Como a guerra na Ucrânia tem algum respingo aqui no Brasil... Como afetou o mundo inteiro, né? Como afetou o Brasil, pois é. Agora, quem pode fazer esse curso? Todo mundo, tem que se inscrever. Isso. Pra poder fazer esse curso, até deixei anotadinho aqui pra eu não falar nada errado, pra eu poder falar bem certinho. Tô com a minha cola aqui também, ó. Isso, isso aí. Ó, pra poder fazer a inscrição, quem pode fazer essa inscrição? Todo mundo que vai fazer a prova do Enem. Uhum. Mas, a gente gostaria de ressaltar que as vagas, elas são limitadas. Esse curso, como eu falei, ele é de um curso... Ele é produzido por professores de um curso já existente em Vitória. Uhum. Então, como que vai acontecer? A gente tem um número limite de vagas. O valor desse curso, normalmente, é R$ 799,00. Olha! Só que ele está sendo ofertado gratuitamente. Em parceria com a Multivix, nós temos um código de cupom de desconto, que sai gratuito pra quem utilizar. Mas o valor normal dele é R$ 799,00. Então, nós temos vagas limitadas. Pra quem já garantir a sua, usar o código, que já tem no site mesmo, é só entrar em Multivix.vc.pre-enem. Vou repetir. Multivix.vc.pre-enem. Não pode esquecer desse hífen aí, não. E aí, quando você entra nesse site, já tem lá o cupom de desconto que você vai colocar. E aí, eu gostaria de fazer um pedido e sugerir pra quem estiver nos assistindo agora, que pode selecionar a cidade em que você quer receber o atendimento. Então, se você quiser ser atendido por mim, é só colocar lá Mimoso do Sul, Muki ou Marataízes, que vai ser atendido pela minha equipe, em especial. Ah, bacana. E a Angélica é um doce, viu? Vocês vão gostar de ser atendidos por ela. Pois é. E aí, fazendo essa inscrição, é automático. Já liberam as videoaulas que já estão gravadas. E eu recomendo muito assistir as que já estão gravadas. E logo em seguida, começar a assistir online. É bom que o aluno, ele cria uma rotina de todos os dias. De segunda a quinta-feira. Das 7h às 22h, está ali estudando pra prova do Enem. Isso é muito bacana, viu? Porque, voltando aí, a gente lembra um pouco da nossa história, como era difícil a gente ter acesso, né? Na minha época, há 20 e tantos anos atrás, não tinha acesso à internet. Você tinha que pagar caro por um cursinho, se você quisesse fazer. Pra você entrar numa faculdade. Não era fácil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem esse monte de possibilidade aí que leva as pessoas a fazerem cursos. Porque a gente sabe que online, presencial, é praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa? É o mesmo curso? Vai depender do aluno, né? Do aluno se esforçar. E essa facilidade toda é de graça ainda, gratuitamente. E esse curso começa quando e termina quando, Angélica? Esse curso, ele já começou. Por isso que já tem aulas disponibilizadas, gravadas. E ele continua acontecendo todos os dias, de segunda a quinta-feira, até a prova do Enem. Então, semanalmente, tem conteúdo novo entrando, tem aula online, ao vivo, acontecendo. E o bacana de participar da aula ao vivo é que você pode interagir, né? Através dos comentários com o professor. Então, as dúvidas pertinentes, elas vão ser respondidas. Então, isso é super bacana. E uma outra ferramenta, que a Multivix também criou para os alunos, né? Como a gente começou aqui falando, não é fácil escolher uma carreira. Não é fácil. Eu caí de paraquedas na minha, eu devo confessar. É mesmo? Qual é a sua formação acadêmica? Eu sou formada em Letras e Inglês. Agora, me formei em Marketing também, recentemente, pela Multivix. Mas eu detestava inglês. Eu conto isso para todo mundo. Pois é, eu detestava. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, que não tinha inglês na escola que eu estudava, eu falei, graças a Deus, estou livre. E aí, o que aconteceu? Eu me inscrevi para Letras e Literatura. Consegui uma bolsa 100% pelo programa Nossa Bolsa, na época. E aí, o que acontece? Na hora que eu fui fazer minha matrícula, eu fui informada pela secretaria que não teria Letras e Literatura. Só teria Letras e Inglês. Eu falei, meu Deus. O que eu faço? Eu falei, não tem Letras Espanhol, Letras Francês, qualquer outra coisa. Não, foi Letras e Inglês. Letras Árabes. Mas eu topei o desafio e me apaixonei. Estou aí na área até hoje. Tenho um curso de Inglês. Sou apaixonada em dar aula de Inglês, especialmente para as crianças. Mas não foi fácil, né? Eu falo que, apesar de ter caído de paraquedas, depois eu recebi uma outra bolsa também pelo ProUni de Farmácia. E foi muito difícil escolher para que caminho seguir. Mas a Multivix, ela preparou para os alunos indecisos um teste de carreira. Gratuito também. Pois é. Você aí que está em dúvida. Se quer ser advogado, engenheiro, enfim. Mas aponta a profissão mesmo? Dá algumas sugestões? Dá sugestões dos cursos que mais combinam com você, de acordo com as suas respostas em uma série de perguntas. Isso é muito legal, que é todo embasado psicologicamente. Exatamente. Deve ter profissionais aí que buscaram essas perguntas realmente para ver. Olha, de humanas, essas áreas se encaixam melhor com o seu perfil. Exatamente. Então, os psicólogos da Multivix desenvolveram uma série de perguntas. Você vai respondendo ali. E aí, no final, vai apontar de que área você mais tem a ver, de acordo com os seus interesses. E aí, depois que apontou a sua área. Digamos lá que deu exatas. E aí você fala assim, nossa, mas são muitas opções dentro de exatas. O que a Multivix preparou? Um e-book de cada profissão. Então, você tem como ver online ali, baixar e estudar um pouquinho de cada profissão para você saber qual você realmente se identifica. Nossa, que bacana. É o fim do começa a curso e termina, né? Porque não termina, aliás, né? Porque tem muita gente que começa a faculdade sem saber o que realmente quer, o que realmente gosta. Faz um, dois períodos, acaba gastando dinheiro. Vê que não é aquilo. Vê que não é aquilo e vai para outra. Isso é muito legal mesmo, sabe, Angélica? Porque, como você disse, perde tempo, perde dinheiro. Exatamente. E eu sempre achei assim, 17, 18, 19 anos, eles são muito jovens ainda, para ter aquela visão a longo prazo. Então, todo o carinho que estiver em volta, toda a informação que estiver em volta deles, para eles saberem realmente escolher, pelo menos a área, né? Porque se você está fazendo direito, você vai para a comunicação, você já tem aquelas matérias que você pode levar com você, né? Pelo menos saber aí qual sua área, se é humanas, se é exatas, qual é. E depois também, né? Você ter essa possibilidade de escolher a profissão certa logo de cara. Eu consegui escrever a minha porque eu sou apaixonada por máquina de escrever, né? Foi a primeira grande paixão da minha vida. Por isso que eu escolhi jornalismo. Mas tem gente que ainda fica ali martelando, né? São muitas opções, né? Hoje, essa acessibilidade à educação proporcionou para a gente uma gama aí de cursos EAD, de muitas oportunidades que você tem. Realmente, não é fácil decidir a carreira que você vai seguir aí ao longo da sua vida. E tem muitos cursos novos, né? Assim, que se abrem entendidos com o mercado, né? O mercado pede aquilo, principalmente na área de tecnologia, né? Sim, tem hoje muito curso sendo lançado, né? Inclusive, alguns cursos muito bacanas que hoje nós conhecemos como cursos tecnólogos. Que são cursos de apenas dois anos. E eles são totalmente voltados para as novas demandas, né? Do que vai acontecendo no mercado. São cursos práticos, né? Exatamente. A gente lançou aí agora, por exemplo, gestão portuária. Com tantos portos chegando, né? Com tanta coisa que a gente vê de exploração de petróleo, enfim. Então, vão sendo adequados aí os novos cursos para a realidade do que a gente está vivendo. E sempre foi uma demanda muito grande do mercado de trabalho. Essa sintonia com o mercado acadêmico, né? Com a academia. Porque não adianta nada você colocar mil pessoas formadas em determinada área. Se você não tem aonde, elas vão poder colocar aquele conhecimento, né? E entregar aquele conhecimento para o mercado. Você tendo esses cursos de tecnólogos são incríveis. Eu acho que é um caminho para entrar no mercado de trabalho. Depois pode fazer aí um curso mais aprofundado em alguma área. Mas você vai se encontrando ali no curso de tecnólogo. É parabéns aí. Olha, excelente, viu? Exatamente. Agora, o curso, então, ele é gratuito, né? Isso. Tem idade? Alguma coisa que precisa... Não, não precisa ter idade mínima, porque nós sabemos que tem muitos alunos que estão no segundo ano do ensino médio e já fazem a prova do Enem como um teste. Então, é bom que comece já a se qualificar desde agora, né? Eu sei que vai ter algumas matérias que vão ser novas, mas está super liberado o pessoal do segundo ano do ensino médio fazer a inscrição. Quem já está fora da sala de aula já há muitos anos e quer retornar e vai fazer o Enem e se inscreveu, está super convidado a fazer esse curso gratuito online também. E complementar a esse curso, que já é muita coisa, né? Já tem simulados de redação, já tem as aulas online, aula gravada. Tem ainda um aplicativo chamado Game Enem. Hum... Na minha época... Falando a linguagem da garotada. Na minha época, sabe que... Não sei se você vai lembrar também. Lembra aquele jogo Show do Milhão? Ah, eu lembro. Que tinha perguntas e respostas que você tinha que ir acertando ali a resposta correta. Para a galera de hoje em dia, acho que é Perguntados, o nome mais moderno, né? Isso. Da nossa época era Show do Milhão, agora é Perguntados. Pois é, é basicamente nesse nível aí. São várias perguntinhas do que costuma cair mesmo na prova do Enem e o aluno vai respondendo e vai ganhando a pontuação. Vai brincando e treinando para a prova do Enem. Então é uma ferramenta para complementar. Se é a cereja do bolo aí dos estudos dos nossos alunos. Muito bacana, né? Porque tem que se adequar mesmo, né? A nova tecnologia. Exatamente. Essa galerinha aí, essa meninada mais nova está naquela rapidez do celular. E realmente a informação tem que vir no pacotinho que eles reconhecem melhor, né, Angélica? Olha, parabéns. E parabéns também à Multivix, tá? Por todo esse trabalho, esse carinho com os estudantes. Às vezes tem aquele estudante que vai fazer toda a diferença no futuro da gente, no futuro da cidade. Vai saber, né? Vai saber que vai sair aí do curso. Que entrou porque era gratuito. Às vezes não poderia pagar, né, Angélica? Exatamente. E outra coisa super bacana, para quem fizer a sua inscrição no nosso curso pré-ENEM, além de receber todo esse conteúdo de vídeo-aulas, também vai receber as informações sobre as mais de mil bolsas disponibilizadas da Multivix através do programa ProUni. Olha, bacana. Eu sou fruto de uma bolsa de 100%, né? A minha mãe, na época, falou, Angélica, não temos condições de pagar a faculdade. Não tem grana. Não vai dar. Ah, eu ainda moro no interior. Ainda tinha o custo do ônibus, né, para poder me deslocar até Cachoeiro. Então, minha mãe falou, não está na realidade do orçamento da nossa família. Então, o que eu fui fazer? Corri atrás das bolsas. E hoje, eu sou assim, eu levanto a bandeira mesmo das bolsas, né, que estão disponíveis para os alunos, porque isso mudou a minha vida. Muda, né? Isso fez toda a diferença na minha história. Então, assim, eu gosto sempre de propagar isso mesmo, porque eu quero também que faça a diferença na vida de muitas outras pessoas. E a Multivix, ela disponibiliza mais de mil bolsas. E a Multivix, conta para a gente, a sede dela é em Vitória ou é aqui em Cachoeiro? Nós temos... Em toda parte. É, nós temos hoje seis campos presenciais, seis unidades presenciais e o EAD no Brasil inteiro. Então, se você está no sul do Brasil, se você está no norte, tem Multivix na sua cidade. Pode procurar que tem. E aí, aqui em Cachoeiro, nós temos, né, dois, até dois campos, né, da Multivix. E essas bolsas, elas são disponibilizadas por todo o estado e em outras cidades também do Brasil por meio da Multivix EAD. Ah, aí o estudo vai todo ali pelo computador, aí algumas vezes vai até o presencial para conversar com o orientador ou isso não é necessário? Depende. Ó, nós temos cursos que são 100% online, por exemplo, curso de administração, 100% online. Todo contato vai ser virtual com o professor. Nós temos o curso de enfermagem, os cursos da área da saúde. Tem a parte que é EAD, né, toda a parte teórica, porém a parte prática do curso é feita na Multivix Cachoeiro. Então, por exemplo, um aluno meu lá de Mimoso vem fazer as aulas teóricas, as aulas práticas aqui em Cachoeiro, na unidade mais próxima. Mas essas bolsas do ProUni, que eu estou falando, elas contemplam cursos EAD e também contemplam cursos presenciais. Vai ter bolsa de direito, vai ter bolsa de psicologia, enfim, de acordo com o edital, de enfermagem, de acordo com o edital, né, que é lançado no site da Multivix. Então, o aluno precisa ficar bastante atento aos prazos. E se inscrevendo no nosso curso, vai ser disparado aí semanalmente as mensagens falando, ó, começaram as inscrições, começaram os períodos para poder a entrega de documentos, porque o ProUni é prazo, é se inscrever e ficar atento, porque é rápido, né, a chamada, ela acontece muito rápido. Então, tem muita gente que faz o Enem e que perde essa oportunidade de ganhar uma bolsa de 100% ou 50%, né, dependendo aí de como se classificar o aluno. Então, tem muita gente que perde essa oportunidade por não ter tido conhecimento disso antes. Então, a gente quer fazer questão de que todo mundo saiba, ó, tem bolsa disponível, vem estudar de graça, vem fazer o curso dos seus sonhos de graça. Então, essa é a nossa maior intenção aí no momento. Ó, a Angélica já trouxe o pacote completo aqui pra vocês, viu? Ela trouxe esse curso preparatório do Enem, pra você estudar bastante, tirar uma nota bem boa lá no Enem. Aí, depois, você entra na Multivix, pede aí a bolsa de 100%, que eu tenho certeza, né, que vai dar certo. Exatamente. E o que a gente não quer é bolsa sobrando no final do programa, né? Não pode, né? Não pode, a gente quer todo mundo estudando aí com 100% de desconto, se possível, né? Pelo menos 50% a gente já vai garantir aí pelo ProUni, que são muitas bolsas disponíveis. Então, mesmo é só se preparar, fazer a prova do Enem com todo amor e carinho. As bolsas já estão garantidas aí também. E, se Deus quiser, em breve, muitos profissionais de sucesso rodando aí no nosso mercado de trabalho. Amém, amém. Ó, conversei aqui com a Angélica Cardoso, ela que é gestora de polos da Multivix Mimoso, Químara, Thaís e Vargem Alta, ela que tá falando aí desse curso preparatório do Enem, um curso gratuito, que vai ser oferecido a todo mundo que quiser se preparar direitinho, com afinco, com amor aí, pra fazer as provas. Angélica, obrigada, tá? Obrigada pela participação. E vamos dar boa sorte, né, pra essa meninada. Estaremos aí na torcida por vocês, né? Façam a prova aí, como eu falei, com muito carinho. E tenho certeza que o resultado vem. E eu queria deixar meu WhatsApp também. Claro. Meu WhatsApp é o 28998847439. Vou repetir, 28998847439. Qualquer dúvida sobre o teste de carreira, sobre o Game Enem, sobre o simulado de redação, ou as aulas, é só me mandar um WhatsApp que a gente te encaminha aí no que você precisar. Bacana, obrigada, viu? Obrigada pela participação aí, parabéns. Obrigada pelo seu convite. Obrigada pelo seu convite.